Boa noite, Nicole. Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Nicole, aqui tá dizendo... Você ouviu falar em sugar baby? Sim, sou eu. Você é sugar baby, né? Sim. E você, como é que começa isso? Um dia você acorda e fala, bom, eu quero um namorado e esse namorado precisa fazer isso, isso e isso e ter essas obrigações. Como é que é isso? Como é que resolve isso na sua cabeça? Então, na verdade, aconteceu no meu caso. Tá. Eu nunca quis. Aí acabou que aconteceu o relacionamento. Como assim? Deu ser sugar baby. Como que chegou a acontecer? Então, eu conheci ele através das redes sociais. Entendi. E a gente tiveram vários encontros, aí ele me propôs ser sugar baby. Como é que veio essa proposta? Então, na verdade, foi uma troca de serviços. Eu adorei. Tipo assim... Troca de serviços. Eu adorei, né? Vamos lá. Qual que é o serviço? Vamos lá. Então, na verdade, ele gostou de mim e eu propus pra ele o que eu precisava. O que você precisava? Então, ele propôs me pagar 50 mil reais por mês. O valor aqui é 50. É 50. É tudo 50 que vai? É uma falinha. Foram as contas pagas. Academia, supermercado, tudo. Ele propôs isso. Ó, vem cá. Ele propôs. Ele falou assim, Nicole, é o seguinte, 50 mil na sua mão e mais tudo pago. Isso, isso. E colocou tudo em cláusula, no contrato. Vem cá. E você já gostava dele? Você curtiu ele? Na verdade, de início, não. É sincera. Entendi. Ele não gostou muito. Na verdade, de início, não, porque ele era bem mais velho que eu. Entendi. E eu bem mais nova e foi uma troca, né? E aí? Como é que começou a gostar dele? Até hoje, não gostou mais. Eu odeio ele. Desculpa. Não, com o tempo, ele foi fazendo tão bem pra mim que eu comecei a gostar. Entendi. Quando a pessoa vai preocupando com você, te ligando, te ajudando, você começa a ter um carinho pela pessoa. E você tem um contrato? Sim, ele fez um contrato. E aí? Ele fez um contrato onde ele colocou que eu tinha que ver ele três vezes por semana. Ah, tá melhor que a outra, que era cinco, gente. É. Tá? Três vezes por semana e que eu não poderia arrumar ninguém sem ser ele. Nem olhar pro lado, ter ninguém, ter contato. Não pode ter contato? É. Pode ter outro, né? É, não pode ter outro. Mas se você quiser fazer academia com o professor, não pode? Não, não pode. Depois do belo, ninguém mais tem professor de homem. Acabou o personal. Acabou o personal. O personal tá perigoso. Agora é só personal. Mas não pode ter amizade? Não pode ter nada? Não. Como assim, Uber? Acabou de tudo com o tempo. Mas aí é uma relação abusiva, né? É que não pode ter um amigo homem? Isso. Isso aí se tornou um relacionamento abusivo. Mas aí você aceitou isso? Você assinou o contrato e aceitou? Sim, aí eu assinei, só que com o tempo, ele ficou muito ciumento, possessivo com o tempo, obcecado. Aí eu saí fora do relacionamento. Gente, isso aí tá perfeito pra você. Não, calma aí. Ele deixava você ir sair com as amigas? Pra balada, barzinho? Não, não. Tipo assim, no shopping, sim. E só isso. Agora a pergunta que não quer calar. Lá vem. Funcionava direitinho ele? Funcionava. Nunca deu problema? Não, isso não. É velho com quantos anos, só pra eu saber? 56. Mas ele era aquele velho acabado ou aquele velho? Hoje em dia? Hoje em dia 56 tá novo. É novo, tá novo. Ah, eu topei que ele era bonitão. Você tem quantos anos? É, agradável. Ele é bonitão. Mas por 50 mil ele não iria exigir menos, né? Eu acho que uma pessoa que se propõe a pagar 50 mil pra ter uma pessoa como companhia, ele iria fazer exigências. Mas a pessoa pode sair. Não quer dizer que se você quiser trair, trai no shopping. Mas ele iria fazer exigências. Não tem como você se dispor de 50 mil todo mês pra uma pessoa assinar um contrato e não ter exigências. E lógico que ele criou sentimentos por ela. Tá, mas ela vai no shopping, não quer dizer que ela... Ele criou com o tempo. Eu acho que nem foi sentimento, foi obsessão. Ele começou a ficar obcecado. Entendeu? O que você fazia o tempo inteiro? 4 horas de vídeo, eu detesto. Hoje em dia eu tenho pavor. Terminou com ele? Terminei. Nem com 50 dava valendo. Nem por 100. Olha isso. Mas vocês ficaram quanto tempo juntos? Dois anos. Dois anos? Ai, deu pra fazer um bom pet de medo. Deu, deu sim. Mas ele te tratava bem até que virou um pouco abusivo o negócio. Isso, isso. Muito ciumento. E hoje em dia é perigoso, né? A gente vê cada caso. Você tem outro agora? Tenho, tenho sim. Você também não brinca em serviço, né, amiga? Não. Entendi. Entendi. Gente, mas se essa moda pega... Né? Acho que tem muita mulher que vai gostar de... Eu acho, mas aí não sei se isso vai dar certo. Porque a mulher fala que vai ficar em casa e o cara vai dormir e pá, sai. Não? Então. Então. Tem aplicativos, não tem? Tem, hoje em dia tem aplicativos. Que as pessoas se encontram, a pessoa entra. Tem vários. Tem um Instagram. Também tem um Instagram. Instagram, de que eu comecei o Instagram, o negócio corre. O Instagram, hoje, aliás, virou um grande aplicativo de pegação, né? É, o Instagram. Ninguém precisa ir muito longe do Instagram. Oi, tudo bem? É, na época eu conheci ele pelo Instagram. Aí. Isso. Curtiu umas fotos antigas. Tudo. Você tá sabendo, hein?